Esboçando o gráfico da função real de variável real, definida por... Sublinhei. No plano cartesiano, obtemos uma parábola de vértice com coordenadas x, v e y, v. É correto afirmar que a soma das coordenadas do vértice é igual a... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Sublinhei, sublinhei. Agora eu volto no que eu sublinhei. Opa, função do segundo grau. Acabou. Já interpretei. Já sei que o problema é de função do segundo grau. Tá bom? Interpretei. Agora eu tenho que aprender a resolver. Como é que eu aprendo a resolver? Eu aprendo a resolver usando a técnica R. O que é a técnica R? Técnica R é a técnica que nós te ensinamos, onde você aprende a estudar da maneira correta e qual macete usar para resolver qual técnica do método, qual parte do método. Aqui no método, na técnica R, a gente te ensina lá no curso o quê? Pediu as coordenadas do vértice, você vai usar x do vértice e y do vértice. Então, aqui você vai usar x do vértice e ou y do vértice. Nesse caso, você tem que achar os dois e somar, beleza? Aí deixa eu fazer a minha divisória. Olha só como eu já sei o que fazer, ao invés de ficar perdido lendo. Deixa eu sair daqui para não ficar na frente. Aí vamos lá. Você vai separar aqui a função f de x igual a x² menos 2x mais 4. Essa é a função. E aí, você quer achar o x do vértice mais o y do vértice. É isso que você quer encontrar. Tá bom? Beleza? Galera, o x do vértice e o y do vértice têm uma formulazinha. O x do vértice, pessoal, ele é menos b sobre 2a. Essa é a formulazinha do x do vértice, menos b sobre 2a. E o y do vértice também tem uma formulazinha, é menos delta sobre 4a. Tá bom? Aí, é substituir na formulazinha. Mas, para isso, você precisa saber quem é o a, quem é o b e quem é o c. Mas, antes, deixa eu te ensinar aqui que o método MPP é para você ganhar tempo. Galera, olha para as duas formas. Qual fórmula é mais fácil de encontrar? A do x do vértice. É mais fácil de você encontrar primeiro. E olha que legal. Uma vez que você encontra o x do vértice, para você chegar ao y do vértice, é só substituir. Por exemplo, se eu achei que o x do vértice é 2, para achar o y do vértice, onde tem x aqui, eu boto 2, e eu acho o y do vértice. Então, o que nós vamos fazer? Isso dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. Nós vamos achar o x do vértice, que é uma formulazinha mais fácil, e depois a gente vai substituir para achar o y. Vamos lá, vem comigo. Antes de tudo, separa quem é o a, o b e o c aqui para não errar. O a é quem está com a letra ao quadrado. Então, o a é 1, que é 1x ao quadrado. O b é quem está com a letra, menos 2, e o c é quem está sozinho, abandonado, é 4. Vamos achar aqui o x do vértice. Menos b sobre 2a. Qual o valor do b? Menos 2. Menos 2 sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos é mais. 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Opa, legal. Achei o x do vértice. Agora, para eu encontrar o y do vértice, eu vou fazer. Eu vou pegar aqui nessa função, onde tem x, eu vou botar 1. E aí vai ficar como, galera? 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 4. Estou economizando o tempo, né? Daí, o y do vértice vai ser igual a 1 ao quadrado, é 1. Menos 2, mais 4. 4 menos 2 é 2, mais 1 é 3, né? Ou seja, o y do vértice vale 3. Maravilha! Agora, família, eu tenho que encontrar quem? Eu tenho que encontrar a soma do x do vértice com o y do vértice. Como? Ué, o x do vértice é 1. O y do vértice é 3. Quanto dá isso daí? 4. Acabou. 4. Qual é o meu gabarito? Letra A. J. Love o método MPP. Está vendo? Vem cá. Quer sair do absoluto zero? Há o gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá seis meses de acesso. Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria. Porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada dez policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos.